Fala antenados! Antenados na tecnologia, mais uma vez aqui com um vídeo te passando informações valiosas, beleza gente? Eu vou passar hoje pra você, como eu prometi lá no início da semana, eu vou passar pra você um aplicativo que você vai conseguir gravar as suas mensagens, ligações na verdade, né? E as ligações também no seu WhatsApp, isso aí pessoal, aqui nós temos um aplicativo que ele vai gravar todas as ligações que você receber no seu telefone, ligação via no seu telefone e também ligação via WhatsApp, isso aí pessoal, isso aí! Você pode estar instalando esse aplicativo no seu smartphone, certo? E você pode estar gravando as ligações, né? Todas as ligações aí que é feita pra você e que você realiza, é mais uma segurança pra você, meu povo! Isso aí, mais uma segurança, trazendo informações até você, informações valiosas e está aqui o aplicativo, você vai entrar na sua Play Store, certo? Você vai procurar pelo aplicativo Kube ACR, isso aí, você vai achar esse aplicativo aqui, grava bem a imagem dele e você vai instalar ele, como eu já tenho ele instalado, eu só vou somente abri-lo, certo? Aqui tem um acesso limitado, mas você não precisa estar assinando esse acesso limitado aqui, você pode estar apertando o X, certo? E aqui você pode estar revisando todas as ligações que as pessoas estão fazendo pra você ou que você está ligando, quer ver? As gravações, elas ficam armazenadas no seu telefone celular, no seu smartphone, certo? E todas as gravações que você fizer ou que fizerem pra você, até mesmo via WhatsApp, certo? Aqui teve um rapaz que me ligou aqui, às 18h24, agora é 18h32, está gravado aqui 5 segundos de gravação. Mas nós temos mais gravações aqui, certo? Que você possa, eu não posso estar passando aqui o áudio, certo? Mas você pode estar instalando esse aplicativo no seu telefone e ele possa estar fazendo as gravações, gravações das suas ligações, beleza? Ligações naquelas que você está recebendo ou fazendo a ligação, certo? Via WhatsApp ou até mesmo via o seu número de telefone normal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo pra estar mostrando pra você o que pode ser feito pra que você possa gravar as suas ligações. Isso aí vale muito pra você que está sendo ameaçado. Isso aí, você que está sendo ameaçado, você que quer uma segurança maior pra sua família, você pode estar instalando esse aplicativo no seu celular, no seu smartphone, e estar aí gravando as ligações que é feita pra você e que também você realiza, certo, gente? Então, fica aí a minha dica de um aplicativo fácil pra você estar instalando no seu telefone, pra que você possa estar gravando. O próximo é esse aqui, ó. Eu estou movendo ele aqui, ó. Ó. Deixa eu mover ele aqui. Cal Record. Você pode estar baixando esse aplicativo também. Se você não conseguir achar nenhum dos dois, entre em contato comigo via WhatsApp que eu estarei te enviando o arquivo APK dele pra que você possa estar instalando no seu smartphone. Beleza? Antenados na tecnologia, mais uma vez. Fui. Obrigado.